Velo de ela, velo de ela, carinha amada E a carinha, maqueta, eu eisú A carma de ela, paixa, tro, que mantuíra De desmarrar o xipacha A carma de ela, paixa, tro De desmarrar o xipacha, te chemi să vii, Iisuse Să-mi dai tu mântuire Avelo de ela, carinha amada Te dê-l-ma paixa anglo-este Puterea hara e paixa te-ave Iisusa amaro de ela, amin 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 Sa-mi dai tu mântuire Să-mi sombrei Amém. Amém.